Música Aposentados e pensionistas do INSS devem procurar a agência mais próxima para atualizar seus dados. O recadastramento é obrigatório e o prazo termina no próximo dia 31. Aposentados e pensionistas do INSS tem até o dia 31 de dezembro para atualizar os dados cadastrais. A atualização deve ser feita na agência onde o segurado recebe o benefício. Quer saber onde está o seu beneficiário. Então, se a senha é para ser renovada, é necessário o comparecimento ou, no caso do não comparecimento, se a pessoa não estiver em condições de estar comparecendo na agência, ela pode se dirigir ao INSS, fazer uma procuração e estar sendo representada junto ao banco para fazer esse recadastramento. Entre aposentados e pensionistas são 31 milhões de beneficiários do INSS. Dois milhões ainda não compareceram às agências bancárias. Quem não fizer o recadastro pode ter o benefício suspenso. A partir de janeiro, a pessoa que não fez esse recadastramento vai começar a estar suspendendo esses benefícios. Então, por isso que é importante eu se beneficiar, procurar a agência bancária e fazer o recadastramento. O processo de renovação das senhas está sendo feito desde maio de 2012. Como é a primeira vez que o processo é realizado, o prazo foi prorrogado. A renovação das senhas é obrigatório e tende a reduzir o número de beneficiários fantasmas. 29 milhões já fizeram esse recadastramento e falta basicamente no Brasil em torno de 2 milhões de beneficiários para serem recadastrados. Então, por isso que o INSS resolveu prorrogar esse recadastramento para finalizar totalmente esse cadastro. Para renovar o cadastro, o aposentado ou pensionista deve ir até a agência, onde recebe o benefício com o documento de identificação.